Puta banda, hein? Vamos lá, Jack James. Vou contar agora pro pessoal Why the Fools Fall in Love, que é uma música dos anos 50, do Frank Lyman and the Teenagers. Nossa, eu amo o Frank Lyman. Ah, então você vai adorar. Todo mundo também. Quem vai cantar o Frank Lyman? Eu. Vamos lá. Quem vai cantar o Frank Lyman? Quem vai cantar o Frank Lyman? Quem vai cantar o Frank Lyman? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.